Gente, hoje eu vou falar sobre o filme Labirinto, Magia do Tempo, ou Magia do Labirinto do Tempo, uma coisa assim, de 1980 e pouco, só acho que 86, estrelando David Bowen. Eu fiquei apaixonada por esse filme, já tinha visto vários pedacinhos assim, passando, sempre passa no sci-fi, mas eu fiquei apaixonada por esse filme porque eu achei assim... Muita gente assim de hoje em dia vai pensar, que ridículo, um filme dos anos 80 e não sei o que, fantasioso, super trash, mas não, é um filme assim bonito que mostra a beleza nas pequenas coisas, beleza nas pessoas feias, que nem a menininha, ela acredita, não é uma menininha pequena, e ela ainda acredita em contos de fadas, sofre em bullying por isso na vida real, mas daí ela vai pro Labirinto do Tempo, que o David Bowie é o rei dos... É o rei elfo lá, é o rei, sabe, do Labirinto e tal, e ele que comanda tudo, e ele tem um cabelo bem característico, assim, umas coisas bem loucas, assim, eu não entendi muito bem porque eu fui procurar e parece que... Ela fala várias vezes que o rei se apaixona pela menininha, me pareceu também, mas não aparece nada muito concreto, assim, não é nada, não é nenhum filme romântico, assim, E daí ela tem que passar por várias situações e coisa e tal, e ela arruma os amigos, ai, que coisa mais bonitinha aquele amigo lugo, ludo, uma coisa assim, que ela arruma, que ela... todo mundo tá, assim, judiando dele, os pequenininhos que ele tá preso, e ela vai lá, ajuda ele, é um baita monstro, parecido com o do Monstros S.A., E daí, no final, coisa mais querida, assim, tem um bom coração e vira amigo dela, e daí... Na verdade, a história, assim, pra não dar muito spoiler, acontece porque ela acredita em fadas, e daí ela não gosta muito ou implica bastante com um irmão que é só por parte de pai dela, porque a mãe dela, pelo que eu entendi, morreu e ele se casou de novo, e teve esse filho. E ela tinha que cuidar dele, e ela não queria, porque eles iam sair, uma coisa meio birra, assim, mas... Daí ela falou umas palavras secretas que chamava o rei lá e convocava a criança pra ficar com ele, e ia transformar ele em duende, em elfo, isso aí. E daí, quando ela viu que realmente levaram o gurizinho, ela ficou muito assustada e tentou reverter. E o que ela precisava fazer era atravessar o labrinto e chegar no castelo da magia do tempo até tal hora que o rei lá estipulou no relógio. Só que várias vezes ele sabota ela, é bem, assim, um filme bem infantil e ao mesmo tempo mostra várias lições, assim, de amizade, de vida, em geral, assim, muito, assim, tocante. Eu achei bem legal, gostei bastante também, nunca imaginei ver o David Bowie em um filme. E daí tem várias cenas dele cantando, várias cenas com músicas dele, e a cena final é, tipo, épica, assim, que ele meio que pede pra ficar com ela pra sempre, deixar ele amar ela, ela amar ele, uma coisa meio louca, assim. Mas daí, no final, eu não vou cantar, porque eu não vou dar spoiler. Até o próximo vídeo.